De janeiro a maio deste ano, o número de turistas internacionais no Brasil registrou crescimento de 108%. Nos cinco primeiros meses do ano, o Brasil já recebeu quase 3 milhões de turistas internacionais, número 108% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Grande parte dos turistas veio da Argentina, Estados Unidos e Paraguai. Os estados mais visitados pelos viajantes internacionais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Em maio, os turistas estrangeiros deixaram aqui no Brasil 567 milhões de dólares. Quanto mais turista internacional estiver visitando o Brasil, mais emprego, mais renda. E o turismo é aquela atividade econômica que promove a cultura, promove a natureza, preserva nossas florestas, gera emprego e renda. E o turismo é o turismo castle que promove a cultura, promove a cultura, promove a cultura, transformação... ...